Bom dia a todos. Nesta quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff continua com a agenda na cidade do México, que tem duas horas a menos em relação ao horário de Brasília. Os detalhes ao vivo com a repórter Luana Karen, direto do México. Bom dia, Luana. Bom dia a todos aí no Brasil. A presidenta Dilma conversa no início da manhã com jornalistas da Agência de Notícias do Estado Mexicano. Em seguida, a presidenta vai ser homenageada no Senado e deve conversar com os congressistas sobre a relação entre Brasil e México. A previsão é de que seja lançada uma comissão no Congresso Mexicano para tratar justamente dessa relação, com foco na economia, política, educação e no desenvolvimento científico e tecnológico. Terminado esse compromisso, a presidenta parte para Brasília. E ontem à noite, Daniela, a presidenta finalizou a agenda em um seminário com empresários dos dois países. Estavam aqui mais de 50 empresários brasileiros, outros 200 mexicanos, e eles demonstraram grande interesse em ampliar o comércio dos dois lados. A presidenta discursou nesse seminário e destacou que o comércio entre México e Brasil dobrou nos últimos anos, mas ainda é preciso mais. É preciso aumentar a relação não só na área de comércio, como também no setor de turismo, no intercâmbio cultural, científico, tecnológico. Mas, claro, o foco deste primeiro dia estava mesmo na relação comercial entre os dois países. A presidenta afirmou que vai fazer a revisão de um acordo que já existe entre México e Brasil e que engloba cerca de 800 produtos. Essa, aliás, foi uma das reivindicações mais ouvidas por aqui. E a ideia é, então, ampliar o número de produtos beneficiados neste acordo para aí aumentar significativamente o comércio entre os dois países. Iniciativas nas áreas de meio ambiente, pesca, turismo, agricultura, serviços aéreos, enfim, em todas as áreas de indústria, na área de defesa, pode nos levar a um novo patamar. E eu acredito que é isso que nós queremos hoje garantir. Não é só pode levar, é levará. Nosso intercâmbio comercial é ainda, do ponto de vista das nossas potencialidades, é ainda pequeno. Nós alcançamos praticamente 10 bilhões de dólares. Foi um crescimento de 100%. Mas, como disse o presidente Penha Neto, nós temos o compromisso, o dever e o desafio de transformá-lo em seu dobro, seu duplo. A presidenta Dilma também comentou a aprovação no Senado brasileiro ontem da medida provisória 665, que trata do seguro-desemprego e do abono salarial. Essa MP estava entre as medidas de ajuste fiscal defendidas pelo governo para que o Brasil possa retomar o crescimento. O Brasil hoje está fazendo um grande esforço no sentido de ajustar a sua economia. Desde 2008, nós mantivemos a menor taxa de desemprego no Brasil e aumentamos em mais de 75% reais a renda com base numa política econômica procíclica. Ou seja, nós usamos crédito, nós usamos desoneração de impostos, nós usamos de todos os meios para evitar que a crise contaminasse o Brasil. Agora, posto que ela durou de uma forma, um período maior que esperávamos, é hora de nós revertermos uma parte das nossas medidas pró-cíclicas, aliás, anticíclicas, eu falei pró-cíclicas, mas é anticíclicas, e fazermos o nosso dever, que é reconstituir o nosso equilíbrio fiscal. Hoje, há pouco, nós aprovamos a primeira lei que serve de base para esse ajuste que estamos fazendo. Por isso, também, eu quero dizer que o México me dá muita sorte. E você continua acompanhando toda a agenda do dia da Presidenta Dilma aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Daniela. Obrigada pelas informações, Luana, e bom trabalho. Hoje, aqui em Brasília, a expectativa do Governo Federal é pela aprovação no Senado Federal de outra medida provisória, a 664, que trata de mudanças nas regras para concessão da pensão por morte. Esta é mais uma proposta do Governo Federal para reequilibrar as contas públicas e também fazer a economia brasileira voltar a crescer. Daniela Almeida, direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto